Sou brasileiro, sou caboclo forte, sou cartireiro, sou compositor Faço viagem, tenho muita sorte, principalmente no caso de amor Sou boiadeiro, patrão de transporte, desde o sul ao norte, sou conhecedor Sou boiadeiro, patrão de transporte, desde o sul ao norte, sou conhecedor Os pandangueiros são muito jeitosos, os boiadeiros, homens destimidos Sou dessa fibra, nunca fui medroso, pra fazer modas tem um bom sentido Na minha viola, sou habilidoso, pra boi perigoso, eu sou resolvido Na minha viola, sou habilidoso, pra boi perigoso, eu sou resolvido E quando eu vejo o sol baile escambando, me afasta o povo na beira da estrada A noite eu vejo o cruzeiro brilhante, abençoando esta terra adorada Com meu relógio aos pássaros, cantando alegre, anunciando a luz da madrugada Com meu relógio aos pássaros, cantando alegre, anunciando a luz da madrugada Salto da cama, reio a alazão, e vou buscar meu gado na invernada Vou derrubando ovário pelo chão, gritando firme com minha boiada O meu destino é ser teu capieiro, vivo feliz com minha profissão Tenho amor, não me falta dinheiro, aonde eu vou deixou recordação A minha viola é uma defesa que mata a tristeza e prende o coração A minha viola é uma defesa que mata a tristeza e prende o coração